Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo está sendo ótimo. No vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que vocês amam, que é cabelos. Então, como eu vou falar de cabelos, que eu sei que vocês adoram, quero te pedir, já deixa o seu like nesse vídeo, deixa muito, muito, muito like. Não esqueça de comentar alguma coisa sobre o vídeo aqui nos comentários, no final do vídeo só, tá? Outra coisa, me segue lá no meu Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela, arroba, eu cheio do mão, pra você me acompanhar, curtir as minhas fotinhas, perguntar coisas, eu vou te responder, a gente vai ter uma amizade, além do YouTube, lá do Instagram. E é isso, e também não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E como eu falei pra vocês que hoje é mais um vídeo de cabelo, vai me trazer mais um vídeo de crescimento capilar do meu cabelo, já que eu estou num projeto Pocahontas, pra quem não sabe, gente, e eu quero cabelão até a cintura, né, aquela cintura falsa, né, a cintura verdadeira, que a cintura verdadeira é aqui, meu cabelo já tá, eu quero na cintura falsa, aquela cintura lá de baixo. Então, até dezembro eu quero meu cabelo lá nessa cintura aí, gente, será que eu vou conseguir? Quem aí assistiu o meu último vídeo de crescimento de um kit chamado Build Solution? Então, quem assistiu deve lembrar que eu tive muitos resultados maravilhosos usando esse kit incrível. E a Lokenze, que é a marca desse kit mara, fez mais um item incrível pra esse kit ficar ainda melhor, que foi esse shampoo pra crescimento, gente. Agora o kit está completíssimo. Daí, por conta dessa novidade, esse shampoo, eu falei... Ah, não, agora eu vou ter que testar de novo, só que usando shampoo, né, gente? Porque tem uma novidade, tem um shampoo, tem que testar. Então, eu testei o kit completo, claro, com o novo integrante, por um mês, e vim trazer os meus resultados pra vocês, falar um pouco do kit, o que eles prometem, o que eles fazem, e o que eles cumprem, porque o kit é bom, já adianto logo isso. Quem já viu o meu último vídeo, sabe que eu não estou mentindo. Esse é o kit completo Build Solution aqui nas minhas mãos. E ele é da marca Lokenze, que é uma marca italiana que tá fazendo aí a cabeça da mulherada. E se você quiser conhecer mais sobre essa marca, eu vou deixar aqui no box de informações o site deles pra vocês darem uma olhada lá e conhecer, porque os produtos são muito bons e valem a pena. Agora eu vou colocar eles aqui pra eu poder falar uma coisa pra vocês. Como eu gosto de uma coisa explicadinha, vocês sabem que eu gosto de falar, falo muito mesmo, eu vou falar novamente pra vocês os princípios ativos de todo o kit, como no vídeo anterior, pra vocês saberem, guardarem, não esquecerem nunca mais. E lembrando, gente, que todo o kit tem os mesmos princípios ativos, exceto a vitamina, porque, gente, a vitamina a gente vai ingerir, né? Então, óbvio que tem algumas coisas na vitamina, que não tem no shampoo, não tem na máscara, não tem no tônico. Essas coisas, porque a vitamina a gente vai beber. O kit tem biotina, que é essencial pro crescimento capilar, e ela não só faz bem aos nossos cabelos, mas faz bem à pele, corpo, várias outras coisas. Porém, no cabelo, ela traz muitos benefícios, como estimular o crescimento capilar, prevenir o aparecimento de fios brancos, devolver a espessura dos fios, rejuvenescer e fortalecer o cabelo. Também tem o Cravo da Índia, que é muito famoso, entre as mulheres que fazem o Projeto Rapunzel ou Projeto Pocahontas, que é o meu caso. E o Cravo da Índia é um ótimo aliado pra você aí que quer deixar as madeixas bem grandes, porque ele estimula o crescimento capilar. Agora eu vou falar sobre cada um dos itens do kit, vou mostrar pra vocês como que usa, o que que ele faz, eu vou explicar tudo direitinho pra vocês não terem nenhuma dúvida. E é óbvio, né, gente, que eu vou começar pelo suplemento vitamínico, que é esse potinho aqui maravilhoso, que aqui é que contém as cápsulas da beleza, da beleza pro seu cabelo. Por que que eu tô começando por ele? É óbvio que eu vou começar por ele, porque é o que a gente vai ingerir. Eu acho, na minha opinião, que o tratamento tem que começar de dentro pra fora. Não adianta você só hidratar, cuidar do seu cabelo, por fora e tudo mais, se você não ingere as vitaminas necessárias pra que o seu cabelo cresça forte, saudável, bonito. Então, é aí que começa, é aí que pega. E como eu estou falando de vitamina, vou explicar pra vocês como vocês devem tomar ela. Eu sugiro que você tome sempre após uma refeição, seja o café da manhã ou o almoço. Essas refeições são as principais, vamos dizer assim. Acordou de manhã, tomou seu café, já toma sua cápsula. Ou então, esqueceu de tomar de manhã, toma depois do almoço. Nunca tome de estômago vazio. Porque tem pessoas que tem o estômago mais sensível, aquela coisa, pode passar mal, gente. A gente não sabe. Então, eu indico pra vocês sempre tomarem após uma refeição. Ah, o suplemento vitamínico tem as seguintes vitaminas. Vitamina A, vitamina B7, vitamina C, vitamina E, cobre e zinco. Ou seja, essa vitamina é muito boa, amiga. Vai na minha que tu vai se dar bem. Segundo o item do kit, o tônico, o meu, ó, já acabou praticamente. Tem só uma gotinha aqui, mas eu tenho outro aqui em casa, cheinho. Esse meu acabou ontem, por coincidência. O tônico vai tonificar a sua raiz, ajudando no combate à queda, já que ele age direto na raiz do cabelo. O tônico deve ser aplicado, obviamente, na raiz. E deve ficar por, no mínimo, 12 minutos e, no máximo, 12 horas. E após o tônico, vem o nosso queridinho, a nossa estrelinha do momento, a novidade, o shampoo. O shampoo, assim como o tônico, também age direto na raiz do cabelo, auxiliando no combate à queda, no crescimento capilar, no fortalecimento do cabelo também. E esse shampoo é muito incrível, gente. Ele é mega hidratante, muito cheiroso. Ele tem uma corzinha, assim, meio cintilante, meio perolada. E o melhor de tudo, ele faz muita espuma. E eu amo shampoo que faz muita espuma. Outra coisa legal que eu gostei muito desse shampoo é porque, apesar dele limpar bastante, ele não agride o cabelo, porque ele é bem hidratante. Então, eu gostei muito disso. E por último, e não menos importante, a nossa máscara de tratamento, gente. Essa máscara também é maravilhosa. Ela, assim como os demais itens do kit, também tem os mesmos princípios ativos. Mas, como ela é uma máscara de tratamento, ela age direto na extensão dos fios. Então, ela foi produzida pra cuidar dessa parte aqui, gente, que, olha, essas pontas aqui são as mais ressecadas do mundo. E essa máscara aqui dá jeito nessas pontas, né? É incrível. E outra coisa que vocês precisam saber, ela é uma máscara de dupla ação, anti-queda e anti-quebra. Então, eu acho que eu não preciso falar muita coisa pra vocês, né? Que vocês já entenderam que ela vai ajudar o seu cabelo a não cair e não partir. E ela é uma máscara de uma cor meio amarelada, numa ótima consistência. Ela tem um perfume muito cheiroso, muito incrível. Todo mundo que cheira essa máscara fala muito bem. E sem falar que o cheiro dela, além de ser forte, fica no cabelo. Então, quando você usar esse kit, pode ter certeza que todo mundo vai saber que você usou. E falando em usar, o modo de aplicar é como o de todas as outras máscaras. Não tem segredo. Você vai aplicar bastante na extensão dos fios, principalmente nas pontas, e vai eluvar bastante. Ah, e o tempo de pausa dela é de 15 minutos. Então, se você quer ter bons resultados, é legal que você respeite o tempo de ação da máscara. Agora pronto, já expliquei tudo pra vocês. Eu não preciso dizer que eu amei esse kit, né, gente? Porque eu estou falando dele pela segunda vez. Estou usando de novo. Então, se eu tô fazendo vídeo, é porque eu gostei. Porque eu não costumo fazer vídeo de coisas que eu não gosto. E por ser óbvio que eu gostei, eu vou falar dos meus resultados. O resultado do meu cabelo foi um resultado muito satisfatório pra mim, gente. Eu obtive crescimento desde a primeira vez que eu utilizei o kit. Até agora, meu cabelo está crescendo bastante. Tô muito feliz com isso, inclusive. Não era o que eu almejava, só o crescimento. Na verdade, eu queria outras coisas que mais na frente eu vou falando pra vocês. Mas o crescimento ter acontecido pra mim, ter dado certo, ter funcionado, foi uma coisa, assim, maravilhosa. Fiquei muito feliz. Eu não tenho do que reclamar. Outra coisa que eu também consegui usando esse kit, o fortalecimento do meu cabelo. Tô sentindo ele mais forte. E ele parou muito de cair, que era o que eu realmente queria. Eu comecei a utilizar esse kit com esse propósito. Não foi de ter um cabelo mais brilhoso, do cabelo ficar maior. Eu falei no meu primeiro vídeo desse kit que o meu cabelo estava caindo muito por conta de eu ter parado de comer carne. E no primeiro mês que eu usei esse kit, eu já tive ótimos resultados. Eu já vi muita diferença nisso. E eu contei pra vocês isso com a maior felicidade. Eu fiquei muito feliz e fiquei surpresa também. Porque, gente, eu não esperava isso. Real, eu não esperava. Mas eu fiz, né? Eu fui lá, falei, quer saber? Vou apostar se der certo, deu. Se não der, partimos pra outro método. E deu certo pra mim. E como deu certo no primeiro mês, com a continuação do tratamento, os resultados foram melhores ainda. Eu, hoje em dia, posso dizer que o meu problema tá, tipo assim, 90% solucionado. O meu cabelo agora tá caindo, o normal que tem que cair. E o porquê de eu estar falando isso? Como vocês sabem, eu parei de comer carne. E, infelizmente, a proteína é essencial pra formação dos pios. Pro cabelo crescer saudável e tudo mais. Vocês podem ver que tem muitos relatos de pessoas na internet que pararam de comer carne. O cabelo caiu, o cabelo ficou assim, o cabelo ficou ralo, isso, aquilo. Gente, na carne tem muitas vitaminas, tem muitas coisas boas, né? Vamos dizer assim. E faz bem pro corpo. Hoje eu comento isso com vocês numa boa, normal. Não tenho mais vontade de chorar. Hoje eu até rio da história. Mas, gente, alguns meses atrás, quando o meu cabelo começou a cair de verdade, eu ficava desesperada. Porque onde eu andava, tinha cabelo. Tinha cabelo no travesseiro, quando eu acordava. Quando eu ia lavar o meu cabelo, era muito cabelo que caía. A ponto de eu fazer um bolão de cabelo. E hoje em dia eu sinto que eu tenho menos fios, né? Porque eles caíram muito. Mas eles pararam de cair bastante. E hoje eu consigo contar pra vocês, falar numa boa, sem estar desesperada nem nada. Porque o meu problema já tá solucionado. Mas, nos meses que isso aconteceu, que o meu cabelo tava caindo muito, gente, eu só sabia chorar. E o Ian, tadinho. Eu ainda ficava tentando procurar dicas na internet e tudo mais. E o que todo mundo me falava, as pessoas, assim, que eu conhecia, que eu podia contar o meu problema, falava a mesma coisa. Cara, você precisa voltar a comer carne. Mas eu não queria isso, entendeu? Eu não queria voltar a comer carne. Então, graças a Deus, o meu problema foi solucionado através desse kit. Por isso que quando eu vi que tinha um lançado shampoo, eu falei, cara, vou testar de novo, vou continuar com o tratamento. Por quê? Com o shampoo é mais o item, mais uma coisa pra agregar. E fazer o meu problema, tipo, sumir de vez, entendeu? Então, gente, é por isso que eu falo pra vocês. O que eu quero passar pra vocês é que você aí que quer testar esse kit ou que está passando por problemas parecidos com o que eu passei, você não vá na intenção de testar um mês e pronto. Usa pelo menos por uns três meses. Faz um tratamento de verdade com ele. Eu sei que no primeiro mês, você aí que testar vai ter ótimos resultados. Eu tenho certeza disso. Mas se você quer resultados ainda melhores, mais intensos, como eu tive, se você olhar o meu cabelo no primeiro mês, o tamanho que tava pra agora, cresceu muito, sem falar na questão da queda, tudo que eu já falei pra vocês. Então, só você olhar pra mim. Gente, eu continuei o tratamento e eu tive ótimos resultados. Quero continuar. Vocês sabem que eu sou a louca, né, desses negócios de cabelo. Mas se você quer resultados ainda melhores, mais intensos, faça o tratamento por mais tempo. Não vá só na intenção de fazer por um mês, que um mês vai dar resultado, que um mês não dá resultado absurdo pra ninguém. Pode acontecer no primeiro mês, aquele resultado legal, pode. Mas se você não continuar estimulando, fazendo os tratamentos, vai ser em vão. O cabelo é um tratamento constante, é um cuidado diário, gente. Se você quer ter um cabelo bonito, se dedique ao máximo todos os dias. É sério. Então, gente, esses foram os meus resultados. Eu tô muito feliz com ele, real mesmo, sabe? Eu fico feliz de poder falar pra vocês de um produto que eu gosto, que realmente me deu resultado. Então, eu tô muito feliz. Vou continuar fazendo o meu tratamento, porque o meu cabelo está agradecendo, gente. E tá crescendo horrores. Tá super saudável, lindo e brilhante, gente. Porque ele tá com brilho. Todo mundo tá falando que o meu cabelo tá muito brilhoso. Às vezes eu fico assim, ah, nem tá tanto assim, para. Mas eu sei que tá. E quem estiver interessado e quer usar esse kit que eu falei pra vocês, que eu usei, que estou usando, vocês têm cupom de desconto. O cupom de desconto é esse, que tá aparecendo aqui na tela. E o site pra vocês realizarem a comprinha de vocês, está aqui no box de informações. Então, não esquece de usar o meu cupom de desconto. Esse aqui, ó. Cheyenne5. E aproveita, menina, porque você vai arrasar. Então, foi isso, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma diquinha do meu cabelo. Prometo estar trazendo mais vídeos de cabelo. Daqui a 15 dias eu volto. Com mais novidades pra vocês. Pode esperar. Então, é isso. Um super beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!